Cabelo bagunçado Quero estar com você Te conquistar todo dia, cada dia a mais Pra não te perder E nesse dia eu vou deixar o despertador desligado Pra ficar mais um pouquinho com você do meu lado Vou acordar cedinho na pontinha do pé Fazer um café da manhã pra te agradar E nesse dia eu vou deixar o despertador desligado Pra ficar mais um pouquinho com você do meu lado Vou acordar cedinho na pontinha do pé Fazer um café da manhã Pra te agradar, mulher Cabelo bagunçado quando levanta Faz um carinho pra eu acordar Acordar com você falando em meu ouvido Se tem coisa melhor que isso eu duvido Mas quando esse dia chegar Quero estar com você Te conquistar todo dia, cada dia a mais Pra não te perder E nesse dia eu vou deixar o despertador desligado E nesse dia eu vou deixar o despertador desligado Pra ficar mais um pouquinho com você do meu lado Vou acordar cedinho na pontinha do pé Fazer um café da manhã pra te agradar E nesse dia eu vou deixar o despertador desligado Pra ficar mais um pouquinho com você do meu lado Vou acordar cedinho na pontinha do pé Fazer um café da manhã Pra te agradar, mulher Fazer um café da manhã pra te agradar Pra te agradar, mulher Pra te agradar, mulher Tchau, tchau